Você faz torneio de barranco. Agora, por que a galera gosta tanto da traíra, cara? Cara, eu, como pescador e como também analisando e acompanhando os eventos, acompanhando os pescadores, primeiro, a traíra é um peixe de emboscada, né, cara? Então, depende se ela está num lago aí que não tem estrutura, né, os matos, enfim, tudo ali, é assim mesmo, ela vem daquele miguezinho e dá o ataque, né? O que que mais, assim, o pescador, eu vejo, assim, que mais eles, vamos dizer assim, o que eles mais gostam na pesca traíra é a pesca na superfície. Superfície, posso mostrar aqui? Então, eu tenho duas listas aqui de superfície, uma proline do nosso amigo Simon, lá de Rio Negro, nosso amigo alemão, uma zarutinha. Então, são as iscas de superfície. Então, o que acontece? A traíra, ela, claro, ataca de várias formas, mas o principal ataque dela, se ela está ali escondidinha embaixo de um arbusto ali, alguma coisa, e essa isca passa rebolandinha, ou o jeito que o pescador faz o trabalho com ela na superfície, ela sai, assim, num tiro de um metro, cinquenta centímetros e dá aquele ataque, né? Um ataque de tucunaré, digamos assim, na superfície, né? Claro que o tucunaré é um pouco mais violento, mas a traíra, na minha opinião, assim, é o segundo abaixo do tucunaré ali, que dá ataque mais, assim, que te deixa naquela euforia, que o coração dispara, te dá aquela tremedeira. Então, o que eu mais sinto, assim, é o principal motivo do pescador ter esse carinho para a traíra, é a superfície. Aí, vai para a pesca, né, de meia água é pesca de fundo, que daí já exige uma...